O que é o Beto Muniz? Hoje eu trabalho na Tagon 8, junto com o Paulo e com o Alex. E meus contatos são esses, eu vou depois subir o slide, vocês veem lá melhor. E eu vim falar sobre o Express 4, né? Vim dar um overview, assim, do que está saindo aí nessa nova versão que está vindo do Express. E 4.0 não tem nada a ver com o Bruce Willis e filme, é duro de matar. Entendeu? Essa é uma questão, né? Que eu vim falar sobre o café, na verdade não, brincando. Não vim falar sobre o café express. Vim falar sobre o Express. E vocês conhecem o Express? A maioria aí deve conhecer, né? Não sei se trabalha, né? É, bacana. Mas eu vou dar um overview de qualquer maneira, porque talvez tenha alguém vendo, né? E não sabe o que é. Bom, o Express é um framework, né? Para Node, para desenvolvimento de aplicações Node. Escrito pelo TJ Hollowaychuk. Como é que é a pronúncia? Hollowaychuk. Com o propósito de simplificar o desenvolvimento com Node e também proporcionar boas práticas de desenvolvimento com Node, né? Além de tudo, uma coisa que a gente estava falando na palestra do Paulo até é que ele já traz também conceitos de performance e também de segurança embutido. Então, você não vai precisar se preocupar tanto com isso, porque a comunidade que mantém é boa e, como a gente vê aí, a maioria também desenvolve e está contribuindo, provavelmente. Para a melhoria do framework. Além disso, ele também traz recursos, né? Não só com segurança e performance, mas também facilidade de roteamento, né? Configuração de servidor pelo Node. Facilita, né? Esse uso, né? Também, tipo, padroniza, né? Para instalar o Node ou o Express, globalmente, você tem que ter o Node e o NPM instalado na sua máquina. E rodar esse comando e, basicamente, já vai estar instalado globalmente. O site é express.com. Mas e o Express 4, né? Eu ouvi falar, né? Tipo, e o Bruce Willis também, não tem. Novo release, eu vou falar o que mudou, o que surgiu também. Vou dar um breve overview do que eu achei mais interessante e o que já saiu também, né? Porque ainda tem o roadmap, né? Que ainda não chegou à versão 4, né? A gente está na 3.5, se eu não me engano, de desenvolvimento do Express. E é isso. Aí, basicamente, o que a gente tem hoje na versão 3.5, né? Ali está um pouco atrasado, mas já está na 3.5. De dependência de projeto, é você ter só o Express. Na hora de você jogar a sua aplicação com o Express num servidor. Você não depende de mais nada, né? Tipo, você traz tudo junto nesse pacote, nesse módulo do Express. É, basicamente, que tem um exemplo, né? De um serviço básico para rodar com o Express. E hoje, a gente é assim, né? Cresceu a coisa, mas é em prol de um benefício, né? Você não vai precisar de carregar tudo sem necessidade de usar tudo, entendeu? Então, basicamente, você modulariza, né? Tipo, principalmente nas questões de configuração. Exceto o estético, né? No caso, o método estético. Para... Dependente de projeto. Se você precisa do... Do bodyperts, né? No caso, para poder... Para executar o seu projeto, você vai chamar ele. Se você precisa de um método... Do módulo de compressão, então você vai chamar ele, né? Você não vai precisar de chamar tudo. Isso é bom, né? Em questão de performance. E também, tipo, de uso, né? Porque a aplicação dele também mudou. Você não... Ele não está mais vinculado à aplicação Express. Ele... Agora, você chama ele a qualquer momento no seu código. Entendeu? Outra coisa, também, que saiu, né? De cena agora, é o app configuring, né? Que você precisava para poder setar múltiplos ambientes, né? De desenvolvimento ali com o Express, de configurações, no caso, né? Ele não existe mais, esse método. E... Em prol disso. Simplesmente com o IF, né? A gente já consegue setar os múltiplos ambientes que a gente quer. Isso também é bom, porque você não engloba, né? As configurações. Você consegue trabalhar melhor com elas. Entendeu? Você não tem dentro de um app configuring, development, as aplicações ali. Aí, para você usá-las de novo no production, você vai ter que chamar de novo, entendeu? Basicamente, você pode trabalhar melhor com essas configurações. Beleza. O app use agora aceita parâmetros, né? Tipo, fica mais... Também, né? Melhora o conceito de aplicação dele, né? Você não se limita apenas a jogar a rota ali e tratar o resto dentro do escopo dele, entendeu? Você tem como passar o parâmetro e pegar esse parâmetro ali já ali dentro, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. O Express, quando recebe esse tipo de parâmetro, ele já trata as questões de segurança que o Paulo estava falando? Sim. Não, como é assim? Não, só o... Por aí, ele vai tratar a uso do CSRF se você ativar esse módulo. É, o que ele mostrou também, né? Na hora que ele estava apresentando, ele... Não, ativa assim, se eu não fizer nada... Não, vai passar direto ali. É, vai passar... Não tem. É a questão das configurações. Se você... Aí, é da template end, então. Se você vai usar uma variável e fazer o... E essa aqui, ela na tela, ela vai ser parciada, ela vai ser... Na verdade, isso não é geral, eu não sei. É um mito. É, tipo... Assim, os quatro, acho que no RedoWars, tudo isso. Mas, tipo, não todos. Os tempos de Endino, eu acho que... Não sei se aí o EDS faz isso. Porque a gente criou uma aplicação lá do zero e conseguiu rejetar o EDS. O RedoWars, eu já não sei se o RedoWars está 3. Mas, se for o EDS, vai existir o End, também, o RedoWars está... Vai depender do View Engine, né, no caso. Que é até uma questão que também vai sair nessa Roadmap aí. Que ainda não saiu tanta coisa. Isso é uma coisa que... Uma coisa é o Framework, que eu estou com as quatro e o Depth. Bom, no caso, isso está mais envolvido na View Engine, né, igual você falou. E é uma coisa que também está entrando na Roadmap aí do... Até chegar ao 4.0 mesmo. Mas ainda não teve tanto impacto, igual as duas, né, que eu vou falar aqui. Que é a de configurações e a de Routing. Que foram... Já mudaram bastante. É... Beleza. Routing. Na minha opinião, foi uma das que teve mais melhorias. E também, tipo, no sentido de... Impacto, né, para a gente que desenvolve. Porque dá mais possibilidades, né, no caso. O novo método, né, que está envolvendo com a aplicação, chama Route, ele vai permitir... Ó, desculpa. É isso mesmo. Ele vai permitir o encadeamento, né, de métodos HTTP. Então, tipo, isso é no sentido de limpeza de código, né. Antes você, tipo, tinha que sempre chamar Get, Post, Put, tudo. Para uma rota, você vai definir o Get, você vai definir o Post e ele vai tratar aquele ali como... Post. Como normal, entendeu? O que você quer hoje, você não tem esse método hoje. Você tem que colocar especificamente o que você quer... É, exatamente, isso. Isso. Você tem que... Por exemplo, ali seria... É... App Get Dogs. App... Isso. Boa. E... App Post Bar Dogs. Entendeu? Você teria que ter essa... Declarar demais, entendeu? Agora você simplesmente faz isso e ele já trata para você, entendeu? Isso é bem útil, né? Quem? Quem? Quem falou? Não. Não. É... Bacana. É... Esse app router não... Já saiu, não vai... Você não precisa mais dele. É... Geralmente ele era chamado para poder fazer com que seus... Seus métodos HTTP fossem carregados antes do Static. Antes da declaração de uso da pasta pública lá, por exemplo. É... Hoje não precisa mais disso. O app... É... O app router, né? No caso, você já... Ixi, eu acho que peraí. Ixi. Ah, não. Desculpa. Olha só. Está vendo? O slide confundiu. É, na verdade, aqui que eu falei que ele não existe, né? E agora ainda estão envolvendo ele, mas, na verdade, é tipo... Mostrando o que mudou nele, né? Hoje, você vai precisar só de misturar o use e o verbo, né? Que é o get, o post, o put, o delete, para definir a ordem correta de carregamento. Entendeu? Você ainda vai usar o Static para definir a pasta pública lá. No mesmo jeito que a gente faz ainda. Mas, você vai, tipo, basicamente, por exemplo, você quer, tipo, que o user use outro tipo de diretório, outro diretório de arquivos estáticos, você vai acertar ali, ó. Num lugar. Você vai colocar abaixo dele e ele simplesmente vai chamar o... Esse novo local, né? De arquivos estáticos aí. Você tem que declarar qual é a sua pasta pública, é isso? Antes de declarar suas rotas dinâmicas, é isso? Isso. Isso daqui, ó, tá vendo? Isso daqui ainda vai manter. Você ainda vai ter que declarar a sua pasta pública. É a sua pasta estética. É, isso. Isso. Exatamente. Você ainda vai precisar declarar que aqui você coloca, por exemplo, JavaScript, CSS, imagens... É, seus assets ficam ali. Mas, se você quiser definir outros, você consegue definir dessa maneira agora, entendeu? Também, ó. Usando o user. Na sua pasta, no root do seu site, você quer usar uma pasta de assets que é diferente do que você está falando do global. Você pode agora, você pode acertar naquele f.use, ele faz um lugar do diretório e tudo que tem lá. Aí, você consegue... Ali no bar user, se você quiser usar um diferente, um public 2, por exemplo, pode declarar ali o arco que ele carrega os assets nesse public 2. E é esse user que faz esse método. É, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, tipo... E é static. Exatamente. Você vai trabalhar com os dois, entendeu? Agora, você não tem mais o Routes para poder... Na verdade, o Routes está mais englobando a questão de carregamento, de timing de carregamento do que essa questão do público, entendeu? Ali foi só um exemplo mesmo, entendeu? Mas a ideia é essa, entendeu? Porque antes você tinha que colocar ele antes do... Não, de definir o static, o app router. Você tinha que colocar ele antes do static para falar, você tem que carregar antes. Entendeu? Agora, simplesmente, ele trabalha já assim para você. Entendeu? O que está acontecendo aqui é que a Routes é no middleware só. E agora toda Routes é um novo middleware. Você faz com a liberdade, fazer como você quiser. Mas esse é o Routes, né? Que faz. É. É esse aqui, ó. O que ele está falando é esse daqui. É, né? Tem mouse-commodo, na verdade, né? É que ele está montando o middleware. É. Esse daqui, ó, que você está falando, né, no caso. Isso. É o que ele falou. Na verdade, a gente vai ter mini aplicações, vai ter um outro middleware ali, trabalhando junto com a nossa aplicação global. Então, basicamente, a gente acaba trabalhando com roteamentos isolados, né? Tipo, aí vai depender da sua necessidade, trabalho ali e tudo mais, para estar aplicando esse tipo de conceito, assim. Mas ele te dá essa opção agora, né? Antes você ficava vinculado à aplicação. Você sempre tinha que usar o app ponto. App ponto, entendeu? Agora ele já é dentro da aplicação. Você cria um express ali, ó, tá vendo? Router. E vai ter uma nova instância de aplicação para você estar trabalhando ali. Quem? É aí, ó. É. Agora, a chamada de next vai ser obrigatória em toda a rota agora? Não. Não. No caso, sempre é o rec, o request e o responsa. Ele está chamando, né? Sim. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Entendeu? Mas acaba que é sempre o rec... Obrigado. Não. Ali foi um exemplo. Exemplo tem na documentação lá. Ele está preenchendo uma variável e continuando o código. Isso. Exatamente. Ele se chamou o next. É aqui, ó. A chamada dele ali. Entendeu? Bom, galera. Eu não me inteirei todo sobre o negócio porque ainda tem coisas, até aqui, que a gente está vendo hoje, que talvez saia nesse meio desse roadmap aí. Não é, tipo, verdade absoluta do 4.0, mas vocês viram, tipo, que traz algumas coisas já, tipo, dão mais possibilidades, né? Melhoram até a nossa escrita, né? Na questão do Holt lá, né? Que é muito legal essa questão de encadeamento. E é isso, entendeu? É isso, né? Na verdade, eu falei isso. Alguma dúvida? Algo que alguém já saiba aí que queira acrescentar? É agora. Tipo, esse o excesso 4 ainda tem uma roupa que ainda está saindo, não sei. Alguma coisa do tamanho pode mudar? Sim, pode mudar. É, até na própria wiki, né, do Express, eles falam que, tipo, pode mudar algumas coisas no meio do caminho. Acaba que é no meio. Não, não, não. Está na 3.5, está na 3.5. Entendeu? Aquela versão que eu coloquei ali, no caso, estava 3.4, 8, né? Agora já está na 3.5. E, tipo, sério. Não, ainda falta. Ainda falta. E vem coisas para View Engine, vem coisas para até o Connect, né, tipo, porque o Connect mudou também a versão, né? Então, vai jogar para dentro aí também do Express. Então, assim, vai mudar ainda muita coisa, né, na questão. Vai mudar no sentido, talvez não seja mudança, mas também remorção ou nova coisa, nova implementação. Mudança no sentido do que a gente tem hoje, né? Não tem nenhuma estimativa ainda. Não, não, não. Eu achei muito corajoso da parte dele de quebrar todo mundo. É. Mudou muito. Mudou tudo. Mudou tudo. Se você fizer um update no seu pack, você vai... É, não. Ontem, ontem, foi anteontem. Eu acho que eles vão quebrar todo mundo. Antes, ontem mesmo, eu estava com a 4.8, fazendo teste ali e tal. Aí, na hora que eu, hoje mesmo, eu fui rodar aqui, já estava na 3.5 lá no NPM. Aí, hoje, já atualizei e tal, mas... Se você sair do 3 e ir para o 4, só fica que esse problema vai funcionar. É. Você vai ter que gastar tempo ali. É. Isso vai ser um... Vai ser... Dá para escrever alguma coisa no 3 que dá para migrar para o 4? Já fica fácil de migrar para o 4. É. Seria... É. Seria... Seria um... Tipo, suporte, né? Para a versão... Na verdade, o 4 dá suporte para a versão 3, né? Não. O pessoal do Microsoft faz isso. Se eu escreve 2.7, mas é uma estrutura que trocando poucas coisas, nós vamos lá no 3. Não. Acaba que vai mudar bastante coisa. Você vai ter que trocar bastante coisa, entendeu? Para rodar. Por exemplo, uma questão que quebra a perna de todo mundo é essa questão do App Configure. Ele não existe mais. Entendeu? Todo mundo usa o App Configure hoje, entendeu? Então, vai ter que tirar do App Configure as configurações ali que você colocou e mudar o esquema, entendeu? Então, isso só de você não vai... Tipo, por exemplo, ele vai entrar na sua aplicação e não vai ter configuração. Ele vai dar erro ali, entendeu? Vai dar uma exceção, entendeu? Acaba que muda um pouco a visão, né? A forma de que a gente vai ter que... É, ele ficou bem modular, né? Tipo... É. Deixa eu ver se aqui... Aqui, ó... Aqui dá para mostrar. Por exemplo, o Body Parcer aqui, ó. Está vendo? Ele era feito assim. Ele era totalmente vinculado ao Express, à aplicação, né? Do Express. Hoje, você já consegue chamar ele aqui, consegue chamar ele em qualquer lugar. Ele não está mais vinculado à aplicação, entendeu? Ele é um módulo, isso. Oi? O que você está usando para substituir? Porque eles estão retirando coisas, né? Você está... Você está... Você está... Você está... Você está usando esse... Não, pois é. O que você está usando? No próprio... Não é igual. Não é mais igual. A questão é atualizar. Uma coisa que entra em conflito com o que o Paulo falou é isso. Se você atualizar, você vai ter que mudar o seu código. Pois é. Entendeu? Aí, quem você usa, no meu menos? Não. Nada. Eu fui rodar... É isso que eu estou te falando. Nada. Porque eu fui rodar hoje um teste meu, né? Não rolou, entendeu? Aí eu... Tipo assim... Não. Eu atualizei. Foi o quê? Dois pontos de... De 4.8 para 5. Entendeu? Não mudou. Não foi uma atualização não. E tal. Entendeu? Foi uma coisa bem pouca e já quebrou. Entendeu? Ele... Ele já colocou... Já implementou na 5 essas questões de módulos. Já tem isso. Entendeu? Então... Que na hora, tipo... Isso aqui, ó... Oh, caramba. Na hora, isso aqui já não existia. Sacou? Aí foi que... Mas assim... Vai... O quê? O quê? Underline, underline. Ah, sim. Que é muito feio. É. É. Não tem jeito. Eu te vou... É. É. Não tem jeito. Tem uma questão também do Express, da Carta Global também, que parece que vai mudar. Que é essa questão do underline, underline que você está falando. Você vai estar bem... É. Vai mudar bastante. É uma coisa bem nova, assim. Quando a gente faz a atualização da Carta, tem um problema óbvio de atualização, né? Que isso é um problema para os usuários. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter uma liberdade de poder melhorar as coisas... Claro. Um nível muito maior. Claro. Com certeza, não. Com certeza. Eles estão melhorando para o bem, né? Tipo... Com certeza. Não tem a comunidade de ser nova, que é uma grande. Não está nem... É. Exatamente. Não. A comunidade mais velha, que é a gente sentada, para a comunidade, para a migrar, dói. É. É igual a gente estava discutindo, né? Tipo, a atualização, até na questão de segurança, vem para o bem, né? E, tipo, na questão do desenvolvimento, o que seja, né? Acaba sendo para o bem, não é para o mal, né? Se alguém quer complementar alguma coisa que eu não falei... Tipo, eu não falei muito de Vue Engine, né? Se alguém quiser falar, complementar. Não? Então, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.